Olha, o que me trouxe ao encontro do Iribeciano foi compartilhar com todos os registradores aqui reunidos o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça a respeito de preservação de acerto documental dos cartórios que se acham em várias plataformas, em várias mídias os documentos físicos propriamente ditos, os microfilmes, os documentos digitalizados e os documentos que já nascem em meio digital, os natos digitais é uma satisfação que nós damos aos registradores brasileiros por integrar em caráter oficial essa condição O encontro do Iribe desempenha um papel muito importante de difusão do conhecimento de congraçamento da classe registrária brasileira e é um instituto que historicamente reúne os seus encontros o que há de melhor em termos de doutrina, de jurisprudência e permite uma troca de ideias, uma troca e um aprofundamento de um relacionamento não só profissional, mas também um relacionamento de amizade que é muito importante na nossa atividade Eu agradeço ao presidente Francisco Rezende o convite de estar aqui presente e deixo aos registradores brasileiros um grande abraço e o desejo de que nossa atividade possa seguir se desenvolvendo no século XXI Muito obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado